Cê me quebrou Sei que não gosto de falar muito sobre você Mas deveria ter me dito que pensava em outra alguém Está bebendo em uma festa ou então seu carro quebrou Ou seu telefone está desligado há um tempão Te conheço bem Se não for do seu jeito cê gritava comigo Então eu mudei Mas fiquei sem razões pra te amar Agora cê me pede pra voltar Vergonha na cara cê não tem Sei que sente falta de nós dois Quero que você sinta essa dor Você me quebrou Primeiro amor Demorou eu estava em estado de negação Cê me superou mais rápido que chuva de verão Juro por algum tempo esperei sua ligação Agora me liga e não sei o que dizer Te conheço bem Se não for do seu jeito cê gritava comigo Então eu mudei Mas fiquei sem razões pra te amar Agora cê me pede pra voltar Vergonha na cara Vergonha na cara cê não tem Se não for do seu jeito Tudo que eu fazia E falta de falta de nós dois Quero que você sinta essa dor Você me quebrou Você me quebrou Você me quebrou Você me quebrou